Abra os meus olhos Para ver a beleza A beleza da tua santidade Quero ver os contornos do seu rosto Contemplar até os poros de sua fé E todo o esplendor da glória Em ti hei de encontrar Abra os meus olhos Para ver a beleza Da tua santidade Assim tu me mantens apaixonado por ti Assim tu mantens o amor que arde em mim E assim aperta os passos Mas me humilhas Eu caminho quando olho pra ti Assim tu me mantens apaixonado por ti Assim tu mantens o amor que arde em mim E assim aperta os passos Mas me humilhas Eu caminho Quando olho pra ti Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo E de novo e de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo E de novo e de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo E de novo e de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo E de novo e de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo E de novo e de novo Pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso Do seu toque de novo Pois se hoje me tocas Do seu toque de novo Amém. Faça as escamas caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Assim eu te vejo e te caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Assim eu te vejo e te caírem ao chão, Faça as escamas 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 caírem ao chão, Assim eu te vejo e te caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Faça as escamas caírem ao chão, Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver Sem o teu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado Você tem meu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo escuro e tudo escuro Passar suas mãos pra vir ao Senhor Assim eu te vejo nitidamente Passar suas mãos pra vir ao Senhor Passar suas mãos pra vir ao Senhor Passar suas mãos pra vir ao Senhor Assim eu te vejo nitidamente Passar suas mãos pra vir ao Senhor Assim eu te vejo nitidamente Amanhã eu preciso do seu toque de novo E de novo, e de novo, pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso do seu toque de novo E de novo, e de novo, pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso do seu toque de novo E de novo, e de novo, pois se hoje me tocas Amanhã eu preciso do seu toque de novo